Pessoal, essa é a 13ª gravação das músicas do Guilherme Hernandes, que eu amo. Vou tentar ser breve, não preparo o que eu vou falar, em especial para essa música, gravada em 1978, ó, que se sabe, Guilherme tinha 25 anos e lhe conta sobre essa música, uma fase rebelde da adolescência, uma parte meio conturbada da vida, mas que fez desabrochar esse artista completo, magnífico, que claro, eu sou suspeito, é o que eu mais amo, as obras, mas essa música eu queria falar dela porque ela fala de mim também, ela esteve na minha adolescência, uma fase meio conturbada também, da adolescência rebelde, fechada, mas ali que eu aprendi, ali que eu aflorei com a minha musicalidade, enfim, eu queria dizer que eu vivo as letras, as tuas letras, Guilherme, eu sinto elas, elas falam de mim também, elas têm tudo a ver comigo, eu desde criança, eu vivi a tua música, né, como essa de agora, espero que vocês gostem, Sabe, quando eu tinha 14 anos, como todos jovens humanos, eu nos pais não, E vocês, sabe, eu me cansava de ver maniquinhas, belas moças não eram pra mim, Eram coisas de filme de amor, filme francês, e como solução da minha dor, Achei que eu devia ser cantor, garotas e carros, roupas da moda, festas incríveis, a mais alta onda, Nada, nada ... Nada, nada ... Sabe, quando eu tinha 14 anos Os meus pais devolviam os meus planos Meus argumentos devaluam em paz Com fatos cruéis Sabe, eu me volava as vitrinas das ruas E as revistas de mulheres nuas E que eu dos feitos pra não se tocar E talvez, como solução da minha dor Achei que eu devia ser cantor Garotas e carros Roupas da moda Roupas da moda Nada 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 Nada